Fala meus amigos, tudo bem? Quanto tempo, hein? Fiquei um tempinho aí sem fazer vídeos, mas agora estou retornando. Do último vídeo que eu postei, eu tinha pouco mais de 1.200 inscritos, e nesse período aí que eu fiquei um pouco distante, estamos chegando a quase 3.000 inscritos, então gostaria de agradecer todos os inscritos que se inscreveram no canal aí nesse período, e agora vou retomar aí os vídeos. Como ponto de partida, um vídeo que fez muito sucesso aí no canal foi o vídeo de sistemas de freio, sistema pneumático. E para retomar os vídeos aí no canal, vou fazer um vídeo também de sistema de freio, mas um pouquinho mais avançado. Vou deixar o link do vídeo que fala dos conceitos básicos de sistemas de freio, vou deixar aí na descrição do vídeo, e vamos abordar um sistema um pouquinho mais avançado. todos os pontos ali, e o que tem a mais nesse circuito comparado com o do vídeo anterior. Então, fortalecer aí, agradecer a todos os inscritos que estiveram aí no canal, e que continuem com a gente aí, que vai vir muito mais conteúdo legal para vocês. Beleza? Bom pessoal, inicialmente, o circuito que nós tratamos no vídeo anterior de sistema pneumático, foi esse circuito aqui, né? Um circuito que pode ser tanto usado em caminhões como em ônibus também, né? Então, aqui a gente abordou, até no vídeo anterior eu citei que o mais básico possível que teria no sistema de freio, um sistema pneumático, seria um sistema similar a esse aqui. Mas nesse mesmo vídeo, eu citei que o sistema pneumático de freio, ele evolui assim de uma forma absurda, você tem sistemas aí muito complexos, e o objetivo do vídeo de hoje é exemplificar um sistema um pouquinho mais complexo, um sistema que vai ali com mais acessórios, então vamos abordar aqui. Então, esse daqui é o vídeo anterior, certo? E hoje nós vamos falar desse aqui, ó. Eita porra! Um sistema pneumático bem mais complexo, vocês podem ver aí que existe uma complexidade aí bem grande. Vai ter um vídeo específico na qual eu vou mostrar a função de cada válvula, tá? O objetivo aqui é focar no circuito completo. Então, nós podemos observar aqui que nesse circuito, é um circuito de um ônibus, tá? É um motor traseiro específico de um A500, mas esse mesmo circuito, ele pode ser aplicado num caminhão também. Como foi até explicado no vídeo anterior, os pontos onde que tá linha vermelha, né? Linha vermelha é onde tem pressão constante. E os pontos aqui, onde tem laranja, né? Laranja e amarelo são onde não tem pressão constante, né? O mesmo conceito que eu expliquei no vídeo anterior. Então, esse veículo aqui, por ele ser um motor traseiro, o compressor de ar, ele vai vir aqui na parte de trás, tá? Na parte de trás, e seguido aqui de uma serpentina, que eu comentei também a função dela lá no vídeo anterior. Avançando um pouco mais aqui, nós vamos ter um condensador. Esse condensador, ele é conhecido como válvula CONCEP, o pessoal chama bastante ela de válvula CONCEP. Função dela, básica, toda vez que eu pisar no freio, ela vai dar uma descarga de ar. E a principal atribuição dela é ajudar a válvula PU a fazer, a descartar um pouco de impureza, né? E líquido que há no sistema, né? Quando o compressor, ele comprime o ar, ele tende a gerar líquido, né? Que é da umidade relativa do ar. Então, o sistema de freio, pra ele funcionar na sua plenitude, ele precisa que esteja somente ar. Então, eu preciso de válvulas ali que façam a expurga desse líquido. Então, a CONCEP, ela é uma válvula que contribui nessa questão. Ela ajuda a válvula PU a poder descartar as impurezas e também o líquido. Avançando um pouco mais no circuito aqui, nós vamos ter a unidade de tratamento de ar, né? Que é a válvula PU, que aí, no caso, é a válvula secadora de ar junto com a válvula protetora de quatro circuitos. Aí, ela pode ser quatro vias ou seis vias. Beleza? Aí, tem o reservatório regenerativo aqui, que tá bem pequenininho, aqui em cima, tá? Que ele faz... Depois que o sistema chega na sua pressão máxima, ele faz uma descarga, né? Pra poder fazer a limpeza do sistema, daquilo que ficou de impureza acumulado no filtro aqui da unidade de tratamento. E esse ar da descarga é o que ficou acumulado nesse regenerativo. Aqui, na sequência já, é onde tem a distribuição do ar. Então, eu vou ter aqui as saídas, né? Saídas 2.1, 2.2, 2.3, 2.4. É no mínimo quatro saídas, né? Nós vamos ter lá até 2.7, 2.8, né? De saída. E daqui, lá parte pra todos os pontos do veículo. Freio dianteiro, freio traseiro, freio de serviço, aí vai pro freio estacionário. Esse veículo aqui, ele tem alguns acessórios a mais, tá? Então, ele vai ter freio motor, ele vai ter embreagem, ele vai ter sistema pneumático na parte de suspensão. Então, ele tem bolsão de ar. Então, vamos aprofundar aqui cada um dele. Como tá muito pequeno aqui nessa imagem, não dá pra ver qual que é a saída aqui, qual que tá indo pro freio traseiro, qual que é pro freio dianteiro. Mas vamos seguindo as linhas aqui. Nessa primeira linha, que tá saindo aqui, ó, na parte de baixo, ela vem aqui, ela sobe, vê se vocês conseguem acompanhar comigo aí no vídeo, tá? Ela sobe aqui no meio, sobe pelo meio e dá de encontro a um reservatório aqui. Só que a gente pode ver, ó, que existe essa ligação aqui, ó. Então, esses dois reservatórios aqui, eles estão ligados em série, eles estão no mesmo circuito, tá? Por que que acontece isso? Às vezes, pra não pôr um reservatório muito grande, e ele ocupa um espaço que, às vezes, não vai estar disponível lá no veículo, eu coloco dois pequenos ligados em série. Chega aqui nesse reservatório, dá de encontro com outro reservatório, e aqui tem duas saídas, ó, nesse reservatório de baixo. aqui, lá na válvula pedal, tá? E aqui, conforme tinha até falado no vídeo anterior, a parte de cima da válvula pedal diz respeito a freio de serviço traseiro. Então, aqui, ele chega aqui no 1.1 da válvula pedal e desce, tá? Pra válvula distribuidora aqui, ó, pra válvula... pra válvula relê, pra poder fazer o acionamento do freio de serviço traseiro. Ele vai vir aqui pro cilindro combinado nesse laranjinha aqui, ó, do freio de serviço traseiro. Descendo um pouco mais, nesse reservatório aqui, ele tem duas saídas, uma foi pro freio de serviço traseiro, e aí tem uma outra saída aqui, ó. Vamos acompanhar aqui pra ver pra onde que ela vai. Aqui, ó, ela deu numa outra ligação na mesma válvula. Na válvula relê, nós precisamos de uma alimentação direta, tá? Então, do mesmo reservatório vem alimentação pra fazer o acionamento, né, do freio e alimentação direta pra válvula relê do freio de serviço traseiro, tá? Então, essas duas saídas desse reservatório é pra isso. Bom, já matamos dois reservatórios aqui, né? Vamos pro próximo, ó. A segunda linha aqui, saindo vermelha aqui de cima, ela parte e ela segue direto aqui pro maneco de freio, né, o válvula de freio estacionário. E a partir daqui, ó, tem uma alimentação direta, depois sai um pontilhado aqui que é um sinal, quando vocês verem linha pontilhada, é sinal pneumático pra uma outra válvula relê. Aqui você vê, ó, uma conexão aqui pra poder fazer a alimentação direta da relê. E sai o pontilhado aqui, ó, que vai direto pra uma válvula descarga rápida, uma válvula duas vias, geralmente é descarga rápida, que vai lá pra parte de cilindro combinado do freio estacionário. Beleza? Agora aqui, ó, essa terceira linha saindo, ó, é acessório. Acessório, ó, servo de embreagem. Certo? Em muitos casos, nesse ponto aqui, eu tenho uma redutora de pressão. Em muitos casos, funciona com 10 bar de pressão e pra acessórios, 8, 8,5. Beleza? E aqui ela vai subir. Subiu, tem um outro reservatório aqui, ó, que vai pra um outro tipo de acessório. Aqui não foi especificado qual acessório que é esse. Mas pode ser também um freio motor, pode ser qualquer outro tipo de acessório. Se for um ônibus, tem as portas, né, que abrem. Por aí vai. É, vamos aqui, ó, nesse de cima aqui, ó. Ele sobe aqui nesse emaranhado aqui do meio. Ó, esse daqui, ele vai subindo. Vai subindo, ó. Deu de encontro aqui um outro reservatório e ele também tá ligado em série. Olhando aqui, ó, ele vem, ele alimenta o manômetro, que também, aquela ligação anterior também alimenta o manômetro, que vai informar o painel. E ele é ligado na entrada da válvula pedal aqui, ó, na parte de baixo. A parte de baixo da válvula pedal diz respeito ao freio de serviço dianteiro. Aí aqui ela segue, ela segue aqui pra válvula descarga rápida e os dois cilindros diafragma dianteiro. Agora aqui, ó, a última parte do circuito que diz respeito aqui, ó, a essas, essas bolinhas aqui são bolsões de ar, tá? E esses quadradinhos aqui, ó, válvula niveladora. Aqui nós podemos ver que eu tenho uma niveladora pro eixo dianteiro e na traseira eu vou ter duas niveladoras, uma pra cada lado. Eu tenho dois bolsões, ó. Dois bolsões de um lado, dois bolsões do outro. Então, pra cada dois bolsões eu vou ter uma niveladora. É, então aqui, ó, vamos fazer uma linha inversa aqui, ó, pra saber de onde que tá vindo, ó. Ele vem, ó, dá nesse reservatório, daqui tem a saída que vai lá pra dianteira, pros bolsões da dianteira e aqui ele desce, ele desce aqui, ó, ele tem uma saída direta já da secadora, né, nem da quatro vias, ó, pro sistema de suspensão. E aí, a gente conclui esse circuito aí. Bom, pessoal, gostaram desse vídeo? Você vê que é um sistema um pouco complexo. Em breve, estarei lançando também alguns treinamentos, alguns cursos online pra quem tiver interesse de tá aprendendo, se aprofundando, não só na área de sistema pneumático, como também em qualquer ponto do veículo aí de linha pesada, tá? Transmissão, motor. Então, fiquem atentos no canal aí, segue a gente e acompanhe lá também no Instagram, vou deixar aqui o link, tá? E continue acompanhando e obrigado pela... por ter ficado até aqui no vídeo. Até mais! Tchau! Tchau! Tchau!